uma intensidade mínima de vírgula alguma coisa aí depende muito você vai colocar de acordo com como for ficar seu projeto de dar um render aqui pra gente ver como está ficando bom ainda meu fundo de pavilhão não está correto galera não está saindo correto vou ter que arrumar ele aqui pra ver o que acontece ah tá acredito que seja por isso deixa eu ver se meus presets já estão bons como vou deixar como um rag aqui tudo certinho vou pra renderizar de novo talvez está certo está correto agora a intenção de usar um fundo mais escuro no stand mais claro é pra poder o que acontece você tem menos destaque profundo e mais está aqui o stand é muito comum muito usado por todos os projetistas eles sempre pensam muito nisso galera tô apanhando hoje viu normalmente só aplicou e fica já certinho certinho não sei o que eu vou fazer até acertar esse fundo aqui que eu preciso dele certinho pronto acertei ufa agora sim tá certinho agora vocês podem ver que é um fundo meio não é trabalhado é uma foto mesmo que ele pegou de algum pavilhão que a ele metade para baixo ele deixou escuro metade para cima deixou claro com alguns instantes aparecendo e isso dá um efeito bem legal quando você está realizando projetos você vai apresentar isso dá um um ar mais assim putz está dentro do pavilhão eu tenho outro fundo mas pra esse stand com certeza ia ficar confuso então preferiu usar esse vocês podem como vocês podem ver vocês não vêem emenda do vray plane com com o fundo podem ver que é uma coisa só tipo emenda então vocês não enxergam a emenda do reflexo isso é muito legal em termos de acampamento vou fazer o login que falta lateral é que imaginação e aí nós finalizamos também digo que é muito difícil eu usar fica é controlando a quantidade de emissão de gi dos dos materiais só uso quando é muito excessivo nesse caso eu não vejo necessário de usar necessidade de usar controle de gi pro material azul para madeira que eu gosto de deixar um pouquinho manchado com não manchado com efeito do azul refletindo um pouco da madeira refletindo para dar um ar mais real porque se for para controlar tudo vai ficar uma coisa meio branca meio sem vida mas isso é gosto galera nada que você não possa adaptar sua forma e eu vou disponibilizar para vocês todos os modelos de móveis dessa 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 desse vídeo nessa aula os móveis e as plantas e os mapas o mapa que usei para o seixo do chão o mapa do da tv mas aí vocês podem ficar à vontade o mapa dos vidros mas aí vocês podem ficar à vontade de pesquisar e fazer da forma que vocês acharem melhor vocês podem ver que o render pesou um pouco mais né depois que a gente jogou a iluminação né o cálculo aumenta então render sempre vai demorar um pouquinho mais você tiver todo ele pronto iluminação móveis tudo mas mesmo assim vocês vão ter uma qualidade bem bacana e não vão e não vão ter renda eles absurdamente enormes normalmente um render grande para mim demora meia hora mas isso é mais em questão de vista interna e aí e aí galera antes finalizar aqui vou colocar o login lateral com a escrita echo imagination a escrita echo o choro aqui como ele é é todo em minúscula e aí certinho é com o imagination acho que mais ou menos com os 15 centímetros não, pequenininho vamos então com 40 centímetros é mais ou menos isso vou procurar uma fonte parecida com aquela que ela é meio redondinha e tudo procuro a fonte galera, eu faço bastante logo dessa forma bastante logo eu faço dessa forma essa é bem próxima vou extrudar ela extrudou coloco aqui 2 centímetros porque isso daqui provavelmente vai ser feito em MDF recortado as cores são branco e verde aplico o material branco vou copiar aqui verde vou vir aqui vou dar um edit mesh e vou aplicar verde somente nessas três letras temos o logo echo imagination certo a cor está bem próxima também acho que ele é um pouquinho mais assim isso vou colocar ele no lugar na parede lá que está o video wall e é isso aí galera agora eu vou renderizar para a gente ver como vai ficar o resultado eu coloco normalmente com essa medida 1.200 e 1.900 normalmente porque é só para eu enviar para o e-mail para eu exibir digitalmente então não precisa mais que isso agora se for uma impressão em A3 aí eu recomendo que vocês renderizem um pouco maior opa outro stand aqui para vocês compararem a final depois vamos que vamos galera ah galera esqueci de um detalhe se vocês acharem que a cor do piso está influenciando muito no stand vocês podem fazer o seguinte vocês clicam no piso clicam com o botão direito vem aqui V-Ray Property vem aqui ó Generate GI vocês diminuem para 0,6 0,5 vocês vão ver de acordo com a intensidade de acordo com a necessidade tá aqui agora sim vocês vão ver que vai refletir menos o cinto a cinza do piso no stand depois disso isso vocês podem fazer com qualquer tipo de material que vocês estiverem usando viu vocês podem controlar a exposição do GI dele em qualquer material e voilá vamos ver como vai ficar nosso stand agora que ele está completo e galera em breve eu estarei fazendo também um pequeno videozinho de um stand diferente diferente como esse stand que vocês estão vendo é um stand de terra eu vou fazer um vídeo um stand com o mezanino e aí eu vou ver se eu consigo reunir informações e colocar um pouco da teoria um pouco da história do stand para vocês terem ideia de como surgiu onde surgiu o stand o stand o e aí o o o o o o o Obrigado. 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 isso vocês vão ver que o render vai ficar bem mais rápido e aí é isso aí galera eu recomendo vocês também o cursinho do de pós-produção que o daniel chrome tem que é muito bom estava vendo as aulas são é muito bom mesmo e ajuda muito galera pra você finalizar um trabalho desse com chave de ouro com certeza vocês podem ver agora saindo das partes mais pesadas que o cromado aqui e devido ao antializing deixou a linha de uma forma que fique bacaninha para não ficar muito semelhado chega nessas partes assim demora um pouco mais mas galera no mais só o reino está num tempo normal um tempo bom inclusive a gente vai ver depois que ele termina né que é o proximadamente o tempo que ele fica o galera o render demorou aproximadamente oito minutos a gente está com qualidade muito bacana vou mostrar pra vocês agora só pra fazer a comparação zinha são alguns diferentes porém ó ficou bem bacana nosso render com o projeto original ficou bem fiel a intenção é isso chegaram resultado bom sem ter que levar muito tempo isso aí galera espero que vocês aproveitem aí essas dicas de como eu faço está aí no dia a dia e levem para o seu dia a dia também valeu galera até a próxima um abraço